Esse é o carrinho Max Massa. Esse carrinho foi desenvolvido para pintores de alta produção. Aquele pintor que tem um equipamento aéreas para massa corrida, ou aquele pintor que trabalha muito com textura projetada, esse carrinho é o ideal. Ele tem 100 litros de capacidade. O bom desse carrinho é que ele tem rodas grandes e maciças, sem câmara de ar. Ou seja, aguenta muito peso e não vai murchar o pneu. Isso é muito bacana. Outro ponto legal que eu gostei desse carrinho é que ele é muito fácil de limpar após uma produção enorme de trabalho. Para fazer a limpeza é muito fácil. Outro ponto positivo desse carrinho é a tampa. Eu posso trabalhar bem tranquilo que não vai cair sujeira e não vai secar a massa. Se você gostou desse carrinho, o Max Massa, corre lá no site da Baileu Equipamentos. E além de ter esse equipamento, o Max Massa, tem pistola de textura projetada, tem desempenadeiras e muito mais ferramentas. Beleza? Paulo Oliveira, pintor profissional. Valeu galera! Fui! Fui!